Um museu da cidade do México está prestando homenagem ao estilo popularmente conhecido na região como luta livre, onde os lutadores executam manobras ousadas dentro e fora do ringue. Ao todo, mais de mil itens estão presentes na exposição intitulada de A Cada Dia Uma Luta Livre, entre eles, trajes, cintos, máscaras e troféus. A mostra, que vai até o dia 27 de março de 2016, tem como objetivo ajudar os visitantes a entender os fatores socioculturais que fizeram a luta livre tão popular entre os mexicanos.